É o seguinte, eu sei que tu não faz tudo, tá, faz tudo diferente Mas também sei que permanece um sentimento intocável entre a gente Sem nenhum além ou sequer, eu nem tentei te esquecer Agora senta e me escuta, culpa não é mim, nem é chorar Eu não gosto de ver se me assustou mais, e já tô terminando, espero que ele parasse Você nunca achou que eu sou maluco, é como a guerra espelha demais Mas só se você escutar, o destino é engraçado, olha o que ele fala Se acaso duvidar, quero mais uma vez pra te lembrar E perguntar com a gente, eu tenho uma cena de palmas Mas veja o seguinte, eu sei que tu não faz tudo, tá, faz tudo diferente Amém.